Chegaram ontem à noite mais vacinas contra a covid-19. Um avião vindo de Miami, nos Estados Unidos, pousou na noite desta quarta-feira no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, com 1 milhão e 53 mil doses de vacinas da Pfizer. Com mais essa carga, chega a 30 o número de lotes de vacinas da Pfizer entregues ao governo brasileiro.